Começam a vigorar no próximo sábado as novas coberturas obrigatórias para os planos de saúde. Os beneficiários de planos individuais e coletivos passam a ter direito a mais de 21 novos procedimentos, entre eles o teste rápido da Dengue. A partir do próximo sábado, dia 2 de janeiro, os beneficiários de planos de saúde individuais e coletivos passam a ter direito a mais 21 novos procedimentos que vão ter cobertura. São novos tipos de exames laboratoriais e de implantes, uma série de tratamentos e terapias para várias doenças, um medicamento oral para tratamento de câncer em casa, além da ampliação do número de consultas com fonoaudiólogo, nutricionistas, fisioterapeutas e psicoterapeutas. Outro procedimento que deve ser oferecido pelos planos de saúde é o teste rápido para detecção da Dengue. A medida é resultado do processo de revisão periódica do rol de procedimentos e eventos em saúde, que acontece a cada dois anos e passou por consulta pública junto à sociedade. Os novos procedimentos vão beneficiar os mais de 50 milhões de usuários de planos de assistência médica no país. Mais informações no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS.